O orçamento retificativo que agora vai ser discutido no Parlamento. E a Bestfly Worldwide comprou 70% de transportes interilhas de Cabo Verde e os restantes 30% ficaram com o acionista Estado. Nuno Ferreira, porta-voz da empresa, disse à Televisão Nacional acreditar na rentabilidade do negócio fechado com o Grupo Espanhol e garante para breve o arranque dos voos da nova empresa que tem agora a TICV e a Bestfly juntas para explorar o mercado aéreo interno. O único acionista, empresário e comandante Nuno Ferreira fala para a televisão de Cabo Verde sobre a compra dos 70% da TICV, transportes aéreos de Cabo Verde, que engloba a compra da marca e de todos os seus trabalhadores. Nuno Ferreira fala da dimensão do compromisso da Bestfly Worldwide com o Cabo Verde e com os Cabo Verdeiros. O nosso compromisso com o Cabo Verde é total e está demonstrado pela aquisição por parte da Bestfly Worldwide, a nossa empresa que agora detém 70% do capital da TICV. O nosso objetivo é colocar a empresa de imediato a voar outra vez, enquanto empresa de direito cabo-verdeano, estamos a dar os passos necessários para a reativação dos voos junto da AAC e uma coisa que eu quero assegurar a Cabo Verde e aos cabo-verdeanos é que a TICV não vai acabar, a TICV vai continuar e com certeza que terá voos mais altos. O empresário Nuno Ferreira não quis abrir muito o jogo, alegando estar ainda num cenário de desconhecimento operacional e técnicas da empresa e no processo de conhecimento e transição. Por isso, garantiu somente que a TICV vai continuar e com novos planos estratégicos. Os planos estratégicos da empresa, nós ainda não estamos em condições de os divulgar, mas temos bastantes coisas muito interessantes para a empresa e projetos bastante aliciantes. Uma coisa que é verdade, o mercado de Cabo Verde é limitado, mas nós acreditamos que a posição geográfica de Cabo Verde na região da CDAO e na África Ocidental, coloca como uma plataforma giratória e logística que se apresenta como bastante apelativa para o negócio do transporte aéreo. Questionado sobre as implicações futuras com a aquisição de 70% da TICV, Nuno Ferreira esclarece. Não conhecemos em detalhe as necessidades operacionais e técnicas da própria empresa, portanto, vai depender exatamente muito daquilo que vai ser o nosso diagnóstico da situação da empresa, da situação financeira, já temos, mas daquilo que é a necessidade operacional para fazer com que a empresa voe de uma forma eficiente, sem afetar a segurança de voo. O arranque dos voos da TICV não tem ainda uma data precisa, mas será para breve, diz Nuno Ferreira. Vai depender dos trâmites legais que temos que fazer junto da AC, até porque as aeronaves que operavam na TICV anteriormente já não se encontram em Cabo Verde e que nós temos que colocar uma outra aeronave a operar de imediato debaixo do AOC da TICV. O acionista Nuno Ferreira reforça que o compromisso da sua empresa será total e de longa duração. Esta manhã esteve no edifício da TICV para se inteirar de alguns detalhes e começar o plano de integração e colocar a TICV a voar o mais rapidamente possível, diz, com uma dinâmica que garantirá o mercado rentável para o acionista privado Best Fly Worldwide e o estado de Cabo Verde.